No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. Nós vamos, nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Se de um lado nós temos responsabilidade fiscal que importa numa austeridade, por outro lado nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para...